Opa, Raquel Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E pessoal, as corretoras de criptomoedas novamente apresentam aí indícios não muito positivos do que está por vir Bom, desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece Deixe um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você E gente, o primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E ao utilizar meu link para cadastrar-se, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade Bom, nós sabemos que o Bitcoin caiu bastante, ele puxou o mercado das criptomoedas todo junto com ele E os motivos pelos quais o Bitcoin caiu já são bem conhecidos aí de todos Mas em suma, sabemos que tivemos a crise do Covid-19 Que fez com que o mercado financeiro mundial estivesse diante de sérios apuros E por consequência, o mercado de alta volatilidade em uma grande insegurança Tivemos um reflexo de queda Então, a gente viu também o colapso da UST, da Terra Luna Eles compraram um monte de avalanche, avax, né? E Bitcoin E daí foi uma péssima ideia Você ter uma estabilidade baseada em ativos de alta volatilidade Então, na hora que eles tentaram compensar essa estabilidade A coisa toda desmoronou Eles venderam e puxaram o mercado todo pra baixo A gente teve o colapso da Celsius, da BlockFi E mais recentemente, da FTX Que não só tinha emprestado dinheiro de seus clientes Mas fez um esquema fraudulento mesmo E com isso, o mercado não tá aguentando, gente A coisa tá ficando feia E olha só agora A Bitsu, vou ler um trecho aqui da matéria do Wagner Higgs Do portal do Bitcoin, ó A Bitsu, maior corretora mexicana de criptomoedas Embora opere aqui no Brasil também Voltou a demitir funcionários Isso agora, seis meses depois de ter desligado dezenas de colaboradores Em nota, a empresa disse que houve ajustes estruturais Sem revelar, no entanto, o número de pessoas envolvidas em tais medidas O número total de desligamentos entre México e Brasil É de cem pessoas E segundo ex-funcionários, a empresa tinha entre 500 a 600 colaboradores Ou seja, embora cem pessoas não seja um número muito expressivo Pra você ou pra gente assim que não tem uma marca Ah, cem pessoas, ah, não é muita gente Mas diante de uma empresa de 500 a 600 pessoas É um número bem grande E ó, por conta do pouco tempo entre as levas O anúncio interno da nova onda de demissões acabou pegando muita gente surpresa Um colaborador que atuava na operação da Bitsu no Brasil Conversou com o portal do Bitcoin sob a condição de anonimato Segundo ele, as demissões aconteceram por meio de reuniões com o título QuickSync Muita gente não esperava que uma reunião de demissão tivesse esse título Afirmou a reportagem Ele revelou também que, apesar da surpresa Já havia um clima tenso na empresa Por conta do momento turbulento do mercado cripto Mas acho que, como tivemos um lay-off Demissões recentemente A sensação é que levaria mais um tempo Para termos um novo corte desse jeito O funcionário não soube dizer o total de demissões Mas dentro da empresa o rumor circula que seria em torno de 25% do quadro E segundo ele, os demitidos Para os demitidos, a Bitsu ofereceu como extra o plano de saúde odontológico por 3 meses De resto, vão seguir tudo o que a legislação trabalhista prevê Bom, ok, isso daí é o de menos E aí, bom A gente começa a ver que a coisa está ficando séria, gente E você falou assim Ah, mas é só a Bitsu? Não, não, não A Kraken também, a Kraken, gente É uma das maiores do mundo A Bitsu, até então, é uma corretora um pouco menor Deixa eu até olhar aqui no CoinMarketCap Então, olha só Você entrando no CoinMarketCap Você vem em Exchange Daí você vê aqui que, ó Em relação a volume Claro que tem o score antes que o pessoal aqui considera Enfim, mas no geral, a Kraken está em terceiro lugar O terceiro lugar em relação ao volume A terceira maior corretora do mundo, tecnicamente Batendo aí, às vezes com a CoolCoin Está em terceiro lugar A Bitsu está em 42º lugar Mas ainda assim, é um volume relevante Mas enfim, a Kraken também começou a fazer algumas demissões ainda E olha só As demissões em massa continuam a atormentar a indústria de criptomoedas A Kraken, a segunda maior exchange dos Estados Unidos Com sede de São Francisco Anunciou que demitiu cerca de 1.100 funcionários Reduzindo seu quadro de funcionários em 30% Então, enquanto a Bitsu foi 25%, mas já tinha sido uma segunda redução A Kraken fez uma redução de 30% Em uma postagem no blog, o fundador e ex-CEO da Kraken Jesse Powell Compartilhou o seu raciocínio por trás da mais recente onda de demissões Citando preocupações econômicas mais amplas E um mercado de criptomoedas em baixa Que ainda não viu alívio Abre aspas Desde o início do ano, fatores macroeconômicos e geopolíticos Passaram nos mercados financeiros Isso resultou em volumes de negociação significativamente menores E menos registros de clientes Respondemos diminuindo os esforços de contratação E evitando grandes compromissos de marketing Infelizmente, as influências negativas nos mercados financeiros Continuaram E esgotamos as opções preferenciais Para alinhar os custos com a demanda Então, pessoal, isso daqui é o que eu falo para vocês O primeiro lugar O pessoal começa a parar a contratação Depois começa a reduzir o marketing Depois começa a cortar os custos de todo canto Toda possibilidade que há Para depois, então, começar a cortar funcionários Eu também já cortei milhares Milhares não, né? Mas dezenas de custos Que eu tenho também em relação ao canal E eu até prefiro não compartilhar Alguns pontos aqui com vocês Até porque, né? Bom, enfim Eu acho que quem acompanha aqui o canal Acabou percebendo Que algumas coisas mudaram A gente tem algumas coisas diferentes Eu fiquei muito triste E não só eu fiquei triste com isso Que aconteceu aqui Mas a gente teve que seguir Esse caminho dessa forma Porque realmente O mercado está muito diferente Até então Em períodos anteriores A gente tinha Sempre Publicidade entrando Empresas querendo anunciar E tudo E nesse mercado de baixa Não só a gente acaba tendo Menos visualizações Menos acesso Mas também Menos empresa Com dinheiro para bancar Dinheiro para Fazer algum tipo de publicidade Alguma coisa assim Só vocês verem os vídeos aí E não tem publicidade A única publicidade Que está tendo É realmente O comercial direto aí É o comercial Da Da Kamane Que é nosso anunciante Há muito tempo Inclusive A Kamane Eu nem sei dizer Para vocês Se efetivamente Compensa para eles Estar aqui com a gente E o que eu digo Para vocês É o seguinte O canal Dinheiro Quando ele tinha sido apagado Que depois veio A se tornar o canal Dinheiro Cripto Eu lembro que Na época eu liguei Para o Vinicius E falei assim Olha Vinicius É o seguinte Rapaz Estou te ligando Para avisar Que o canal foi apagado Então por conta disso Não vou poder honrar Com você Na publicidade Que a gente tinha dito E tudo mais E daí Ele falou Olha Marcão É o seguinte É Pode começar um canal Do Zero aí Que eu vou te apoiar Cara Eu vou te apoiar Então É O pessoal da Kamane O tipo de tratativa Que eles têm Comigo Pelo menos Ou em relação Ao canal Dinheiro Cripto Enfim É uma tratativa Diferente Eu penso que Não é tanto assim Em relação A resultado É uma parceria Que Eu não sei dizer Diretamente Se a gente Considera isso Uma Amizade Mas Que Que é Além do comercial Tenho certeza Que sim Mas Vocês podem ver Não está aparecendo Quem Quem acompanha o canal Aqui há mais tempo Lembra que Tinha uma época Que eu até chegava A colocar Umas placas Aqui De anunciantes Daí É Tinha uma corretora Que inclusive Chegou a falir É Que era de um rapaz Cheguei a fazer Amizade com ele A BTC Bolsa Enfim Eram várias Aqui Gente Até a 3xbit Nossa 3xbit Nossa Foi uma loucura Enfim Um monte de empresa Anunciava Anunciava Aqui comigo Isso na época Que eu também Tinha muita visualização E daí Aquela coisa O mercado Sobe Um monte de empresa Tem dinheiro Que Ah Não sei o que Mercado cai Todo mundo cai fora Né E de mesmo modo Bom Produzindo conteúdo Eu sempre estou aqui Mercado em alta Mercado em baixa Eu sempre estou aqui Para conversar com vocês Para falar E para trazer as informações Do que está rolando E o que acontece Com as corretoras É a mesma coisa Elas continuam existindo Enquanto elas tiverem capital Para se manter Elas continuam existindo Só que essas que Acabaram emprestando O dinheiro Dos seus clientes Infelizmente Né Infelizmente Não tem muito o que fazer Elas vão quebrar E não tem muita solução Porque ninguém aguenta Muito tempo Nadando pelado Aí nesse Nesse mercado Por isso que a Binance Está começando Esse processo De avaliação E comprovação De saldo Então você pode ver Que até o momento A gente tem A Binance Que está fazendo Essa avaliação De Essa prova De reservas Da corretora A gente tem A Coolcoin Que já fez A Bitfinex OKEx A Bybit A Crypto.com E a gente não encontra Mais outras corretoras Que fizeram isso Aí não A gente Não está vendo Uma adesão Das corretoras Essa comprovação Que a Binance Que a Binance Fez O mercado Por exemplo BTC Você copia O código De carteira Daí você pode Vim Por exemplo Em Blockchain.info Ó Deixa eu pôr o site Aqui Ó Daí você cola Aqui O código Da carteira Da Coolcoin Vem aqui Em endereço De Bitcoin Você vê que aqui Nesse endereço Houveram 301 301 Transações Total Total De Bitcoins Recebidos 43.859 Total De Bitcoins Enviados 29.709 Balanço Atual Da carteira 14.150 Bitcoins Então Aquela coisa A empresa Foi lá E falou assim Olha Tenho aqui Essa quantidade De criptomoedas Você olha lá A carteira E de repente Tem Agora Se de repente Ela movimenta Tira uma porrada De Bitcoin Ou da moeda X de lá Algum louco Na internet Vai ver aquilo E vai expor Os portais de notícia Vão Loucamente Noticiar aquilo Essa é a ideia Esse é o conceito Dessa parada aí Então Por consequência Não que isso Seja a prova Definitiva E total Isso daí Não Mas é uma camada Extra Então assim Se alguém Quer roubar Sua casa Você tranca a porta Daí o cara Pode ter um pé De cabra Lá Para arrombar A porta Mas além De um pé De cabra Além de Trancar a porta Você pode De repente Pôr um cadeado Daí o cara Consegue arrombar Consegue Mas além Do pé de cabra Talvez ele tenha Que ter uma serra Ou ele vai ter Que também Usar o pé de cabra No cadeado Conseguir Ele consegue Às vezes o tempo O barulho Que ele vai fazer Não compensa Então é a mesma coisa A gente tem que se perguntar O motivo pelo qual Essas corretoras Que não Toparam Essa ideia Se é só uma questão Conceitual Ou se realmente Elas não tem Essas reservas O que que tá acontecendo O que que rola Porque assim O que o cara Da Kraken falou Olha É Essa galera Que não tem A reserva aí É uma galera Que É Aliás Essa reserva Sabe por que Ela não funciona Porque pode ser Que a pessoa Tenha pego o empréstimo Então a gente tem que Na verdade Pegar as dívidas Que a empresa tem E pegar o saldo Positivo Que a empresa tem Ah Entendi Mas como que você Vai rastrear Todas as dívidas Que a empresa tem É uma coisa Meio difícil De se fazer Todos os contratos Que ela assinou Que iria pagar Alguém Poxa Daqui a pouco Você vai ter que pegar Também Todos os funcionários CLT Que ela cadastrou Porque e se alguém Entra com uma dívida Se alguém Entra com um processo Daí gera uma dívida Trabalhista Pô Não é Então 100% Tem como provar Então a gente Começa Eu penso Que a gente tem Que colocar isso daí Apenas como uma camada Mas gente Essas demissões Vão acontecer E esse tipo de coisa Eu penso que vai ser Algo Totalmente normal E corriqueiro No mercado das criptomoedas É isso Antes de ir embora Manda aquele like E até mais